No dia 16 de fevereiro deste ano, a Uber anunciou o início das operações em Verginha primeiramente através do cadastro de motoristas interessados em transportar passageiros. A empresa é responsável por fazer a intermediação entre o cliente e o condutor do veículo e é considerada uma das maiores do mundo nesse tipo de negócio. Por aqui, um grupo de taxistas resolveu aderir a um outro aplicativo para tentar criar uma espécie de barreira à entrada de novos competidores. O aplicativo está em fase de testes desde janeiro passado. Pode ser baixado no Play Store e o cliente chama o táxi e o serviço custa em média 20% mais barato do que o convencional. A ideia já partiu desde o ano passado, essa idealização do projeto, que já é uma tendência mundial, de atender a população virginhense com o aplicativo. A gente sabe que o pessoal já sempre pergunta questão de aplicativo, vai vir aqui para a Verginha, não vai? Então, esse será o primeiro aplicativo de taxas em Verginha. Mas nós já estamos em período de adequação e em período de testes. Nós estamos cadastrando os taxistas, os passageiros também acessando, mas inicialmente o projeto iniciou em janeiro. E como que funciona o sistema? Olha, o sistema é um aplicativo denominado Tax VGA, que pode ser facilmente baixado no Play Store. O aplicativo é para aproximar o taxista do passageiro, porque muitas das vezes o passageiro precisa de um táxi, ele entra em contato com o taxista que ele tem maior confiança, ele está ocupado e às vezes ele não tem outro número de táxi. A cantora Isabela é de Três Pontas, se mudou para a Verginha há um mês. Na visão dela, o aplicativo facilita e muito a quem não conhece a cidade e ainda pode ser acionado a qualquer momento do dia ou da noite. Isabela, como que você ficou sabendo do aplicativo? Foi indicação de um amigo daqui de Verginha, tinha acabado de me mudar, ele fez um post na rede social indicando uma novidade, até colocou assim, utilidade pública, então achei que ia ser de confiança mesmo o aplicativo. E como foi a experiência, então, para você? Bom, eu usei pela primeira vez semana passada, era até um horário mais à noite, perto da meia-noite, então você fica um pouco inseguro de sair de casa e ficar procurando. Como eu sou nova na cidade e ainda não tinha muitos números, eu abri e aí aparece lá bonitinho os táxis que estão na região e fiz o pedido. Era a minha primeira vez e a do taxista também, então ele me ligou para confirmar se estava acontecendo. E foi muito tranquilo, o preço da corrida acabou, inclusive, saindo até um pouquinho mais em conta do que sinaliza. E a gente foi até conversando sobre o aplicativo, de como é mais fácil eles estarem conectados online. Você acha que, sobretudo para mulher, igual você falou, você estava num horário que já é mais complicado, mais à noite e tal, dá mais segurança? É, você tem uma certeza do carro que está vindo, da placa, então você tem, realmente, é um pouco mais seguro do que se eu tivesse saído à meia-noite na rua, sozinha, com mala e procura, então realmente me dá uma sensação mais de conforto. Por enquanto, cinco taxistas da cidade, já cadastrados na prefeitura, operam o teste do táxi VGA. Para Jefferson, que gerencia o aplicativo na cidade, a intenção principal do projeto é oferecer melhoria de qualidade nos serviços à clientela. A aceitação foi ótima, só que agora a gente está na fase de adequação jurídica, também não é qualquer taxista que vai entrar no aplicativo, tem uma série de exigências, tem um contrato que é assinado, então por isso que é uma coisa bem séria mesmo. E a função do aplicativo, a partir do momento que o passageiro entra no táxi, vai ter, no final da corrida, vai ser enviado um recibo digital com percurso, tudo trazendo segurança para o passageiro, para o taxista. E já no contato com o passageiro, existe a negociação, então, do valor da corrida, é isso? Sim, existe a negociação. Nós estamos negociando com os taxistas para ser um desconto específico e para ter também um cupom de desconto, em determinados dias ou horários. Isso está sendo estudado, mas a aceitação tanto dos passageiros também, os passageiros estão gostando da ideia, porque é o caminho. O caminho é esse, é trabalhar essas três vertentes aí, que é o produto, os clientes e o nosso produto também, que seriam os taxistas. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação de aplicativos como o Uber. O texto já havia sido aprovado em 2017, mas retornou para análise porque o Senado modificou alguns trechos. Agora, a proposta segue para a sanção presidencial. O projeto não exige que os carros tenham placas vermelhas, como os táxis, e encaminha aos municípios a obrigação de regulamentar e fiscalizar os serviços.